Nossa! Você tá o máximo de Luke Skywalker. E você tá de quê? De enfermeira Walkman? Não, não. Eu estou de Princesa Leia, que é irmã do Luke, protagonista, que é um Jedi, entendeu? Tá, mas eu não sou Jedi. Eu sou Lucas. Lucas não, amor. Luke. Entendeu? Não, vou te explicar. Vou te explicar. Pera aí. Jedi são guerreiros, entendeu? Eles dominam a força e usam espada laser. E desde quando você entende de Guerra nas Estrelas ou Rampeira? Entendeu? É o quê? Largou a putaria pra ficar vendo Guerra nas Estrelas agora? Não, claro que não. É porque sempre o protagonista é um ator gatinho, entendeu? Eu entendo de ator e de gatinho. Ai, gente, que saco. O que a gente vai fazer nessa festa? Então, cara, você tem que se redimir com o pessoal do Meier, Valdomiro. Gente, o que eu fiz? Só porque eu falei que o Meier não tá na moda? Que se o Meier entrar na moda, a moda deixa de ser moda? Valdomiro, você tem que fingir, pelo menos, que você tem orgulho de morar no Meier. Mas eu tenho orgulho, gente. O meu problema não é o Meier. O meu problema é o meu CP. Gente, mas eu tenho orgulho, gente. O meu problema não é o Meier. O meu problema é o meu CEP. Entendeu? Se eu morasse aqui e alguém me descobrisse se o meu CEP fosse do Leblon, eu falava, mas o meu CEP é do Leblon. Ai, vem cá. Sabe com quem que eu vou hoje no baile? Diego Personal. Vai fantasiar de quê? Ah, não sei. A roupa que ele vai botar, não tô interessada. Tô interessada na hora que ele tirar a roupa, entendeu? Só que mesmo, né, que a gente tem que ficar botando roupa de guerra nas estrelas pra entreter as pessoas. No Leblon, você desce de sunga, já tá entretendo. Ah, gente. Eu adorei essa roupa aqui que o Ferdinando alugou na Roberval Fantasy. Achei irado. Irado é botar um ar-condicionado aqui nesse lugar. A gente tem que ficar com essa roupa aqui, tem que botar um ar-condicionado acoplado no rabo. Jessiquette? Que que é isso, hein, minha preta? Oi, lecraia. Que que é? Você percebeu a conexão? Eu tô de Han Solo, você está de Princesa Leia, eles fazem um casal na ficção e nós fazemos um casal na realidade. Que que tu acha, hein? Ai, não pira. Qual foi, Jessica? Qual que é o problema da gente ir junto pra festa hoje? Cara, então, é porque na verdade rolou um imprevisto. Ah, um imprevisto? Esse imprevisto, por acaso, se chama Diego Personal? Não, então, é que a namorada dele não pôde... Entendeu? Aí eu vou com ele, mas assim, cara, eu vou super de boa, assim, amiga. Você tá de sacanagem, né, Jessica? Tá boa, meu irmão. Chega nesse chove no molha, papinho pra boi dormir, caô, já vi que tu não tá no clima. Cara, lecraia, cara, você tem que me entender, cara. Você tem que me entender, entendeu? Assim, porque essa minha vida é de solteira, cara. Tá maravilhosa! Tranquilidade, tranquilidade. Agora, eu é que não vou deixar de ir, entendeu? Porque eu também vou solteiro. Vai que eu arrumo uma musa lá, a fim desse meu corpinho aqui. Morou? Essa fantasia aqui que o Ferdinando me arrumou, lá da... Roberval Fantasy Guy. Jessica, eu aceito. Aceito o quê, garoto? Como o quê, Jessica? Passarmos o resto da eternidade felizes e juntos, minha princesa, minha pitanga, pra todas as galáxias de todos os planetas. Gente... Esqueci. Tá louco? É. Gente, tá louco. Virou. Então, desculpa. Estou pelo menos por essa noite se você me conceder a possibilidade de irmos juntos pra festa do Ferdinando. Ai, gente, o Lacraia também tá tentando isso. Não, peraí. Comigo é diferente. Você me convidou pra ir pra festa. Eu não te convidei pra ir pra festa. Eu falei assim, se acabarem os homens do mundo, eu tiver que o Teia de Aranha na merda, a ilha deserta, eu te chamo. É isso? É o quê que é? Viúva de Chuck? Eu não posso opinar porque eu só assisti a Manchete. Eu não sei o que é isso. Isso aí é um vilão. É viloua, né? O quê que é? Tá com bronquite? Tô braga, né? Eu sou o poder, meu amor. Aceita que dói menos. Eu sou a Darth Gator. Ué, gente, o Darth Vader volta gorda no filme? Brota, você tá recalcada porque eu sou dona do império todo. Eu sou dona da Estrela da Morte. Pior coisa, cara, pra uma mulher solteira, cara. Tomar um pedido. Jessiquette! Jessiquette! Vim aqui saber se tu já decidiste se vai na festa com o Diego Personal ou se vai com a minha pessoa. Cara, então, assim, ele tá insistindo horrores. Mas, assim, é... Tô quase mudando de ideia. Opa! Então quer dizer que se der tudo certo, a gente vai junto. Se der tudo errado. É. Tudo bem. Tudo bem, Jessiquette. É porque, assim, olhando você com essa roupa, sozinha, imagino você ali na festa, você vai ficar, assim, meio sem graça, sabe? Um pouco caída, Jessica. Galera, estou vendendo uma pulseira nenhuma aqui, sensacional, pra todo mundo chegar já arrebentando na festa! Vocês querem? Ei! Cara, então... A minha mãe, cara, ela cortou o ministério da minha mesada. Jessica, mas olha só, eu entrei aqui rápido, eu tô vendo várias fantasias, mas a sua achei um pouquinho sem graça, assim, um pouquinho pra baixo. Olha só, olha só, eu tava falando disso aqui ainda agora. Exatamente. Pera aí, gente, vocês acham? A gente acha? Eu acho que uma pulseira ia ornar muito bem aí. Ai, eu preciso dessa pulseira. Maravilha, esses são três por cinquenta, tá, Jessiquette? Ah, você tá louco, peró. Não. Então vamos fazer o seguinte. Eu te dou quantas pulseiras você quiser, você vai na festa comigo, eu ainda te pago um ice. Ô, ô, qual foi, maluco? Tá jogando pesado, hein? Qual foi? Jogando sujo, negão? Ah, gente, pera aí. Você acha o quê? Que eu vou me vender por causa de uma pulseirinha de camelô e uma garrafinha de ice? Pelo amor de Deus, eu também não quero... Não vou dizer isso de você, não foi a minha intenção, não era essa. Você acha o quê? Que tipo de caráter que eu tenho? Mostra pra ele que tu é honesta. Exatamente, pô, se não fossem uns varovos com uma garrafa de champanhe, mas pô, é só merda de ice. Puta, né? Tá apertada, amiga. Erickson, você vai me salvar. Já que você mexe com força... Como é que você sabe que eu mexo com força? Não lembra? Me falaram. Ah, famosinho faladinho no bairro, né? Só uma coisa, só uma bobagem assim, é que tu não sabes, mas lacraia também mexe com força. Além de ter um remelexo e certa malha molência que vem com a... Lacraia! Presta atenção, ela tá precisando de ajuda, tá? Que tipo de ajuda você quer? Posso fazer uma massagem em você também, maravilhosa? Não, não, gente. É que a luzinha do LED da minha fantasia... Tá com mal contato. Mal contato? Nossa senhora. Que piada maravilhosa, hein, gente? E eu, como vou sozinha pra festa, eu não queria ir com essa luzinha apagadinha, senão eu vou ficar apagadinha também. Tipo, sem graça. Ela tá... Vou te explicar uma outra coisa só pra você ter. Você, querida... Pode... Você não fica... Vou falar isso de novo. Uma palavra, olha só. Você, querida... Só pra você ficar ligado no que tá acontecendo. Você, meu amor, não fica apagadinha nem se acabarem todos os LEDs do universo. Peraí, Matildo. Só um segundo. Só um segundo. Dá licença. É... Eu posso concentrar todos os seus LEDs, inclusive os LEDs que você vem a ter um dia nesse planeta. Tá? Mas pra isso eu peço em troca que você me acompanhe na festa, porque eu não tenho mais companhia. Fechadíssimo. Olha aqui. Quer? Hã? Só um instante. Vem cá. Eu esqueci de falar. Você vai comigo na festa. Vou? Sério? Sério. Tá bom, né? Que pena. Que pena? Não, pena não. Porque você vai pensar... Ah, eu vou sozinha. Não vai. Não vai. Lacraia Jackson vai te acompanhar. Claro, tu é meu número. Eu te apresento o Meia. E... A gente conversa um pouco sobre... Não. Peraí só um minuto. Eu falei Erickson, eu quis dizer Lacraia. Eu vou com Lacraia na festa. Gente, tô confusa. Eu também tô. Tá todo mundo confusa, né? Jéssica? Que que é isso? Não... É... Eu vou com os dois na festa, tá? Ah, tá. Só pra eu tirar essa dúvida. É dança do Machixe ou dona Jéssica e seus dois maridos? Não. Não tem marido. Não usei o termo marido. Ela gosta de falar peguete. Não tem também peguete. Esse rótulo peguete nunca falei. Não é o que você fala no áudio. Áudio? Tem áudio? Ó, gente, agora que tudo se resume ao vazamento de áudio no Brasil. Peraí. Olha aqui. Oi, Erickson. Ó, adorei o que rolou ontem. Mas pra rolar mais, é muito importante que você não conte pra ninguém, tá? Apague esse áudio, pelo amor de Deus. Um beijo. Lá. Luba. 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 Carta pra dona Jô, Serasa pra Ferdinando. Meu Deus, Tereza, não sai da minha cabeça. Criancinha! Oba! E... Vamos brincar... Vamos brincar com o tio, ó. Brincar com o tio. Você tá fantasiado, vai na festinha também? Não pode não. Cuidado comigo! Desculpa aí, irmão. Achei que tu era criança. Desculpa aí! Tudo bem. Problema não tem... Ah, tá... Você falou de festinha aí? Pô, então! Vai rolar a festinha lá na Quinta Gay, lá do Caldeirão, entendeu? Tu arrumou fantasia também lá no Roberval Fantasia? Não, não, essa aqui é minha, rapaz. Mas vem cá, você falou... Você falou Robert Malfanto? Ferdinando alugou fantasia lá pra geral, cara. Pra todo mundo ir, vamos um monte, todo mundo junto. Ferdinando? É? Onde ele mora, cara? Ferdinando mora aqui na pensão de Dona Jo. Aqui, ó. Porra, valeu pelo bizu, rapaz. Aí, pegou a X9, hein?